Há 20 anos, em 1998, eu tinha 44 anos de idade, eu fui assistir a um filme, que nesse ano está fazendo 20 anos, um filme que talvez quem tem mais idade que tenha assistido, chamado O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme já tem duas décadas. Esse filme conta uma história que a gente não pode esquecer. E ele tem nele algo que eu queria trazer como marca inicial nessa reflexão. Quem aqui assistiu ao filme se lembra, ele é um filme já clássico, o que eu vou falar aqui é spoiler, mas isso, para quem já assistiu, não vale, e para quem não viu, fecha os ouvidos. O filme conta uma história magnífica, difícil de assistir. É um filme do Steve Spielberg, cujo ator principal é o Tom Hanks, e o segundo é o Matt Damon. Nesse filme, o roteirista produziu uma história maravilhosa, difícil de lidar. Na Guerra Civil Norte-Americana, houve uma situação em que quatro filhos de uma mesma mãe morreram na guerra. Na Guerra Civil Norte-Americana. E, como três deles haviam sido mortos durante o combate, as forças de direção trouxeram o quarto filho para que ele não fosse também morto e a família não ficasse sem nenhum dos seus. Ele não o fez. O roteirista do filme O Resgate do Soldado Ryan leu essa história porque viu um dia o túmulo deles e resolveu passar a história para a Segunda Guerra Mundial. E a história, portanto, do filme O Resgate do Soldado Ryan se dá na Segunda Guerra Mundial com uma missão. Há um capitão, que é feito pelo Tom Hanks, que precisa juntar mais sete e montar um grupo que vá até a Europa, a França, resgatar um paraquedista que, especializado em ataque, tinha se perdido no meio da Europa porque o paraquedas caiu num local onde não havia tropas aliadas. É necessário que ele vá ser resgatado por comando do general Patton. O general Patton determinara que famílias em que havia vários filhos, quando alguns deles tivessem morrido, aquele que sobrevivesse deveria ser levado para casa. E isso é real. No caso, a história não é real em relação à Segunda Guerra, mas em relação a esta autorização, sim. E o filme se dá exatamente com a organização de um grupo de oito pessoas, que desembarca na Normandia, exatamente em 1944, no famoso Dia D. Os primeiros 20 minutos desse filme, para quem não gosta de cinema realista, não deve ser visto, porque você tem que ficar de olhos fechados. Ele é absolutamente nada romântico com a ideia de guerra, de arma, de sangue. É uma coisa fortíssima. E eles entram na Europa em busca de um rapaz chamado Ryan, que precisa ser levado para casa. Dá para você imaginar como a história se desenrola. Isto é, achar um paraquedista de uma tropa norte-americana perdida na Europa, em meio a uma guerra, ainda mais sem aqueles meios digitais que o Pedro tanto aprecia. É um pouco mais complicado. E é curioso, porque eles vão, pouco a pouco, vários deles vão morrendo para chegar até o soldado. E o encontram. E ele se recusa a ir para casa. Ele não quer. Ele quer continuar em combate. Ele acha que é um dever e uma missão dele continuar no combate. Mas vários morrem para que ele possa ser salvo. E uma cena inacreditável, dificílima de lidar, é a cena quase final, em que o capitão, feito pelo Tom Hanks, ele está morrendo. Porque ele enfrenta um tanque dos nazistas. E ele perece exatamente nesse combate. Pouco antes de morrer, enquanto ele está deitado, encostado numa mureta, quase já no final, O Ryan vai até ele. O jovem, de 18 anos, vai até ele. E o tenente, desculpe, o capitão, segura o Ryan pela gola do uniforme, olha para ele, um pouco antes de morrer, e diz Faça por merecer. Faça por merecer. E o filme vai até o final com algo fortíssimo, que é o Ryan, já idoso, no cemitério, visitando o túmulo do capitão. Enquanto ele está orando pelo capitão, a família dele está mais à distância, ele já é bastante idoso, ele termina, ele dialoga com o capitão, agradecendo, claro, com o túmulo, faz continência, e chama a esposa dele, que vem pouco a pouco, ele segura na mão dela e pergunta Eu fiz por merecer? Essa é uma das questões mais difíceis que a gente pode ter de lidar. Quando esse título da reflexão aqui hoje é Se você não existisse, que falta faria? Em última instância, a grande pergunta é Fazemos por merecer? Por merecer a existência, a vida, esse mistério magnífico do qual nós participamos, e não conhecemos toda a razão? Essa vida que nós partilhamos com outras e outras, e outras formas de vida? Será que nós a desperdiçamos, a colocamos fora? Cada vez que eu revejo, eu vejo e revejo a cena? Eu me lembro dessa pergunta que ecoa dentro de mim Sem ser aqui dramático em excesso, sem ser também piegas, a frase é muito forte Se alguém grudasse na gola do meu casaco, e tivesse morrido quase como aconteceu Com vários outros, para que eu pudesse viver, e dissesse no último suspiro Faça por merecer Isso é forte demais É interessante, porque as homenagens que a gente recebe Elas, vez ou outra, nos levam exatamente a pensar isso Será que nós fazemos por merecer? Merecer o quê? A amizade que partilhamos, a solidariedade que nos oferecem, a alegria que a gente pode ter Os momentos também de fraternidade que se tem Aquilo que é para nós uma condição de existência Que não necessariamente é colocada com outras e outros Olha quanta coisa inútil, você não sabe Interessante, porque é gostoso quando a gente sabe Aquilo que a gente ainda não sabe E a gente começa a saber aquilo que precisa E às vezes a gente não precisa saber todas as coisas Porque nem tudo está conectado Aquilo que é o nosso projeto de vida Desde que você tenha um projeto de vida Porque se você não tiver A gente desaba dentro daquilo que escreveu um dia Um estupendo, um maravilhoso Professor de matemática do século XIX Um britânico que muita gente aqui conhece Chamado Charles Dodson Charles Dodson aqui, todo mundo deve conhecê-lo pelo nome de Lewis Carroll Que é o pseudônimo que ele adotou para escrever livros de filosofia Sob a capa de ser infantis Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de ponta a ponta Aliás, ele inspirou o primeiro Matrix Que é o único que faz sentido Se vocês se lembram do Matrix Ele se inicia como? Se inicia Alice Alice está brincando no jardim Vem um coelho branco Corre atrás dele e cai num buraco E cai num mundo onde nada parece fazer sentido Isto é, o nosso E ela está ali perdida O coelho, estou atrasado, estou atrasado A rainha que manda cortar a cabeça toda hora Corta ele a cabeça E uma hora Alice está ao lado da rainha numa execução E ela diz, mas Por que que ela está sendo Por que essa pessoa está sendo executada? Ela disse, não sei Falei, como? É que hoje é execução, amanhã vai ser o julgamento Depois amanhã é o crime Ela disse, isso não faz sentido Ela disse, aqui faz Olha só Lewis Carroll Um professor de lógica e matemática Que foi capaz de construir coisas Mas que nos alertou para algo Que todo mundo aqui um dia leu Lewis Carroll Ou assistiu os desenhos ou filmes Se lembra Que é a maior personagem Que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos Meus quatro netos Eu gosto de lembrar que eu vou falar com ele sobre isso um dia Que é a personagem mais genial Para pensar a vida As gerações em ebulição Que é o gato O gato Aquele gato que fica lá em cima Que está sempre Só aparece o sorriso dele Às vezes só o rabo Vocês se lembram que uma hora Alice está perdida naquele lugar Não sabe onde está O Matrix se inicia exatamente com isso O Keanu Reeves A personagem que ele faz Chamada Neo O novo, em latim O Neo, ele está parado diante de um computador E começa a piscar até ela Follow the white rabbit Naquela hora toca a campainha Ele vai abrir E tem um grupo de pessoas Entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado E aí tudo começa E vai na direção de uma grande pergunta Quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória Que é dissimulada Que é apenas mera representação Ou você quer uma vida consciente Deliberada Em que você não é servil Não é robótico Não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade E é claro que o gato lá Uma hora Alice está perdida E ela vê o gato no alto da árvore E fala assim O senhor pode me ajudar? E o gato com aquele jeito tranquilo Ele disse, claro Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida Que é, para onde você quer ir? E ela falou, não sei, eu estou perdida Ele disse, para quem não sabe para onde vai Qualquer caminho serve Para quem não sabe para onde vai Qualquer caminho serve Portanto, a grande reflexão a ser feita é Para onde a gente quer ir Com as nossas opções, nossas escolhas Numa vida que até pode ser curta Mas não precisa ser pequena de maneira alguma E aí quando a gente imagina Grandes cientistas como Darwin Aliás, muita gente ensina Às gerações mais jovens algo muito perigoso Diz, ah, como disse o Darwin A sobrevivência do mais forte Você não vai encontrar isso Desse modo na obra de Darwin A origem das espécies está escrito Na forte luta pela vida A sobrevivência do mais apto O que é muito diferente Na forte luta pela vida A sobrevivência do mais apto Isto é Daquele ou daquela que tiver flexibilidade No campo do conhecimento Da formação Na parte de graduação Um currículo que seja mais flexível Que não seja fechado Numa única direção Que a gente não esqueça Que nos tempos que nós estamos vivendo Ainda bem Não há uma correlação imediata Entre carreira e graduação Para vários de nós Carreira e graduação Era uma correlação obrigatória Se você faz economia Você vai ser economista Se você faz engenharia Você vai ser engenheira Nós temos hoje Uma abertura de possibilidades No mundo do trabalho Que permite que alguém Que faça economia Possa depois estar Numa atividade de consultoria Ou abrir um restaurante Ou estar numa atividade De convivência na mídia E eu sou da área de filosofia Vocês imaginem O número de atividades Que eu tenho Além de professor e escritor Eu também sou comentarista De rádio, de televisão Faço consultoria Eventualmente Sou capaz Até de opinar Sobre coisas Que eu não entendo O que é um valor alto Olha que coisa boa Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos De maneira alguma Num mundo onde as coisas Estão em ebulição Em grande alteração Admitir Uma crença perigosa De que a nova geração Pronta nasceu E que ela se contenta E nós também Em ser atingida Por algo que eu lembrava antes Que é a síndrome do possível Humildade Sócrates foi conhecido E o é Por dizer um dia Uma frase que parece tola E ela é plena de sabedoria Quando Sócrates dizia Só sei que nada sei Quando Sócrates dizia Só sei que nada sei Ele não estava querendo dizer Que ele nada sabia De verdade Isso seria estranho Em alguém que era considerado O mais sábio Dos atenienses No século V a.C. Quando Sócrates dizia Só sei que nada sei Ele não estava fingindo Humildade Ele estava querendo dizer Só sei que nada sei Por inteiro Só sei que nada sei Por completo Só sei que nada sei Que só eu saiba Só sei que nada sei Que a outra pessoa não saiba Só sei que nada sei Que um dia eu não possa vir a saber Sócrates estava expressando O princípio da superação Da inovação E da transformação Que é a humildade intelectual Isto é A capacidade de saber Que não sabe todas as coisas Por isso Eu quero terminar Lembrando algo Com a minha emoção De encontrar mais de duas mil pessoas Nessa noite Que tem uma intenção Que também tenho eu Ficarmos idosos Sem envelhecer Em qualquer idade Sendo capazes Claro De acompanhar as mudanças Mas Sem ser capturada Ou capturado Por um mudancismo Que coloca você e a mim Numa rota De mudança O tempo todo Só por ela Quando eu aqui terminar Eu vou até o camarim Que eu vou ao banheiro Que eu sou idoso Depois eu voltarei Para autógrafo Ou foto E aqui será orientado Como isso vai ser feito Mas eu queria agradecendo Antes terminar Lembrando uma ideia De um homem Que é antigo Mas não é velho Chamado Beda Não é Breda É Beda O grande pensador britânico Do século Oitavo Breda Beda aliás Não Breda Ele dizia Há três caminhos Para o fracasso Três caminhos Para o fracasso Primeiro Não ensinar O que se sabe Segundo Não praticar O que se ensina E terceiro Não perguntar O que se ignora Digo de novo Há três caminhos Para o fracasso Não ensinar O que se sabe Não praticar O que se ensina E não perguntar O que se ignora Vamos inverter Nesse teu minuto final Há três caminhos Para o sucesso É ensinar O que se sabe Isto é Generosidade mental Segundo Praticar O que se ensina Ou seja Coerência ética Terceiro Perguntar O que se ignora Isto é Humildade intelectual Essas são três trilhas Virtuosas Para o sucesso Exigem coragem Para que a sorte Possa ser aproveitada São essas três Que marcam Nossa possibilidade De não envelhecermos A cabeça A prática A percepção Ou seja Generosidade mental Coerência ética E humildade intelectual Só sei que nada sei Não significa que eu nada saiba Só significa que eu nada sei Por inteiro E por completo E só quem sabe Que ainda não está pronto É capaz de ter uma insatisfação positiva E melhorar Aquilo que é E deseja Por isso Numa noite como hoje Com esse teatro repleto Eu fico absolutamente animado De encontrar tanta gente Que comigo Sabe Que só sabemos Que não sabemos Obrigado Coisa que é chata Eu nasci de Londrina Como disse Me mudei para São Paulo Com a família Há 52 anos Esta cidade Que hoje é inóspita Em muitas situações Mas qualquer outra Ribeirão Preto São José dos Campos Rio de Janeiro Belo Horizonte Londrina Curitiba Porto Alegre O que for Há 50 anos Em qualquer uma Dessa cidade Você saia Às 11 da noite Do trabalho Da escola Do bar Da igreja Do clube Você ia andando Para casa Sozinha Ou sozinho Você ouvia passos De outra pessoa Você dizia Graças a Deus Vem vindo outra pessoa Sabe do que a gente tinha medo? De defunto A gente passava longe De muros de igreja Ou de cemitério Hoje você sai Às 11 da noite De casa Da escola Do bar Se ouve Passos de outra pessoa Diz Meu Deus do céu Vem vindo outra pessoa Em algum momento A gente se habituou E começou a achar O que eu posso fazer A vida é assim Eu faço o que eu posso Interessante Porque essa geração Que está agora Com menos idade Que por exemplo Hoje está fazendo Vestibular aqui Ela não pode ser formada Com a percepção De que a gente Deva adotar a mediocridade Como sendo Nossa referência Para algumas coisas Isto é Deu para passar Claro que não E mediocridade Como eu dizia É hábito O contrário Também Que é capricho Também hábito Exemplo Eu viajo bastante Essa semana Eu estava em Goiânia Alápolis Terça-feira Estou em Belo Horizonte Na outra Eu estava em Natal Estava depois Aliás antes Em Fortaleza E assim por diante Minha atividade Hoje Eu estou aposentado Como professor Desde 2012 Escapei E eu agora Tenho a possibilidade De ter outras atividades De viagem E tudo Por isso Ao ser convidado Para essa reflexão Aqui hoje Fico honrado Da possibilidade Mais uma vez De estar aqui Com gosto Nesses intervalos De viagem Portanto Eu durmo Muito em hotel Em viagem Todos os dias Que eu estou viajando Eu acordo No hotel de manhã Sozinho Que é o que a Cláudia Espera Certo Ao acordar Eu estou sozinho Primeira coisa Que eu faço Além de ir ao banheiro Usá-lo Escovar o dente É lavar o rosto E pentear o cabelo E a barba Para quem? Não tem ninguém Ali comigo Mesmo Certo? Por que pentear O cabelo E a barba? Para mim Sabe por quê? Porque se eu habituar Ah, não tem ninguém vendo Ou Vou sair no domingo Eu vou para a FAP Assistir a uma palestra Ou fazer uma palestra Ah, não vou arrumar a cama Para quê? Vou usar de novo À noite Tem gente que você conhece O capricho Que ela tem Pelo banco de trás Do carro Tem tantas coisas Naquele banco Resíduos alimentares Que uma inspeção Do CSA E acharia Indícios da Páscoa De 2004 Bolachas Que estão ali No meio Incontráveis Quase próximas Daquilo que já iria Para o Museu FAP Aqui Capricho Capricho Onde eu estava Observando E pensando Sentado aí Puxa vida O que falta Tarcísio Meira Mostrar O que falta Jô Soares Mostrar O que falta Natália Timber Mostrar O que falta Ele podia Dar para o gasto Mas não Em alguns momentos Vem uma fúria interna E essa fúria É a fúria Não da arte apenas E claro que ela também Mas é a fúria Da energia Que move Uma pessoa Que não deseja Ser medíocre Descortela Se é gerações Em ebulição O que mediocridade Tem a ver com isso Muito Porque nós Precisamos afastar De nós E daqueles que Conosco chegam Nesse mundo Contemporâneo Qualquer tipo De atração Pela mediocridade Em relação A várias faces Do nosso cotidiano Claro que as gerações São diversas Claro que hoje Nós temos Por exemplo Uma nova geração Que está com Dezoito Vinte anos de idade Que tem algo incrível Um encantamento Pelo passado Tanto que eles vão buscar Eu uso barba Sem tirar Faz quarenta e dois anos Eu estou na moda Faz quarenta e dois anos Que eu não tiro a barba E eu estou na moda Outro dia Cláudio e eu Fomos a um shopping E no lugar onde havia Uma loja De iogurtes naturais Hoje tem uma barbearia Barbearia Aquela Inclusive do lado de fora Com aqueles símbolos Antigos Que ficavam girando Onde se oferece Fazer a barba Com toalha Navalha Uma coisa de mafioso Não a loja Mas o princípio Histórico Do cinema E a gente Você já imaginou Uma parte da nova geração Decidiu ser Contemporânea Além de nós E decidiu fazer algo Para mostrar Como nós somos Outrapassados Que foi fazer Cerveja artesanal Séculos A humanidade Passou Para ter Uma cerveja gelada No freezer Pronta Porque você vai lá E abre Não Ele vai mostrar Que você é antigo E aí ele faz Cerveja em casa Ele e um grupo De amigos Demora Vence logo Acaba cedo É amarga Mas você é velho Você compra Cerveja Você já imaginou Que coisa maluca Você vai a um restaurante Hoje em São Paulo Almoçar Depois que Ter o menino ou menina Fizer o exame E você vai a um restaurante Que é sofisticado Aliás Só uma curiosidade Tem umas marcas Aqui no chão Elas são da peça Ou da minha aposentação Eu não sei se é para eu andar Para lá e para cá É da peça Tá É porque eu estou olhando agora Que tem umas marcas Falei Será que eu estou fora De quadro Ainda serei enquadrado Pela diretora do teatro Já imaginou Você vai almoçar Daqui a pouco E você vai Procurar no lugar E o restaurante Será tanto mais contemporâneo E portanto mais avançado Ele será quase hipster Se ele tiver O cardápio escrito Com giz numa lousa Num mundo de eclosão De tecnologia De mundo digital De LEDs A modernidade É chegada Por meio de uma lousa Com giz Eu estou dizendo isso Por uma razão Porque a gente precisa A cautela Para tomar conclusões Apressadas Em relação ao que nós Temos de fazer A principal marca E tarefa Que temos De partilhar Com as outras gerações Que conosco convivem Nessa contemporaneidade É construirmos uma Trilha de propósitos Em que a gente Não admita A mediocridade Como sendo Nosso horizonte Em qualquer área No âmbito da política Da religião Da profissão Do negócio Claro Afinal de contas Os caminhos São múltiplos Das novas gerações Uma certa mitificação Do passado Do passado Alguns por exemplo Decidiram E vem fazendo Ir buscar suas raízes Nos países De onde os seus ancestrais Vieram Que é uma viagem Quase que de natureza Ontológica Para usar um termo Da filosofia Em que se vai Para o lugar Os avós Ou os bisavós Vieram Porque nossos avós E bisavós Vieram Às vezes De outros países Como é o caso Da quase totalidade De nós aqui Mas eles queriam Deixar aquele lugar Que vieram Para trás Porque aquilo Se alguém Vivesse no lugar Onde ele pudesse Ficar Teria ficado E veio Porque não podia Ficar E ao vir Quis romper Pois bem Uma parte Da nova geração Vai em busca Dessas raízes E é claro Que vai buscar As raízes Nas nações Onde avós E bisavós Viveram Porque aquilo Dá uma certa Identidade Num mundo De volatilidade De velocidade De superficialidade Das relações Em que a gente Está num instante E que vez ou outra É preciso Deixar claro Algumas coisas Em que você O tempo todo Está sendo avaliado Eu essa semana Aliás anteontem Em relação A um dos meus filhos Por conta até De um debate Que tivemos De natureza profissional Eu tive que lembrar Ele Algo que às vezes Ele esquece E eu também Não posso esquecer Disso em relação a ele Mas eu tive que lembrar Ele por escrito Você não é nem Meu juiz E nem meu avaliador Não é você Que decide E nem eu estou pedindo Para você Me avaliar Claro que ele pode Falar a mesma coisa Para mim Ambos somos adultos Aí dizer Não, mas você Você tem o direito De fazê-lo Você é o pai dele A relação de adultos Pressupõe uma capacidade De equidade Claro que a minha Responsabilidade A noção de reverência E respeito Ela coloca Uma outra condição Também Mas Nós hoje Temos relações Em que o mundo digital Por exemplo Nos colocou Sob perspectiva O tempo todo Eu por exemplo Estou nas redes sociais Escrevo livros Faço comentário De TV E de rádio Sou Professor O número de pessoas Que decidiu Que ela pode palpitar Sobre a minha existência Sobre as minhas escolhas Minhas opções O que eu falo O que eu escrevo É imenso Você já imaginou Pessoas escrevem Dizendo Você precisa tirar Essa barba Quase que eu respondo De volta O que você tem com isso Eu não sou um servidor público Eu sou uma pessoa pública Ser pessoa pública É diferente De servidor público Um servidor público Tem que dar satisfação Ele está sendo remunerado E contratado Por uma sociedade Para prestar Serviço Seja no executivo No legislativo Ou no judiciário Ele sim Tem que dar satisfação A quem é o seu patrão Mas eu sou só uma pessoa pública E de repente As relações apressadas Se dão De vários modos Eu num comentário Que fiz no rádio Na sexta-feira Lembrei Hoje o grande tribunal Que funciona 24 horas É a família Você tem grupos De redes sociais Com a família É um tribunal Dia outurno Ele funciona 24 horas Sem interrupção Você está sendo avaliado Julgado Não só eu Qualquer um de nós Ah, se você não der Bom dia Para todo mundo Às 7h12 Se você deixar algum Para trás Parece uma ruptura De sangue Mas é a mesma pessoa Que nunca te procura Para oferecer nada Teu celular tocou Hoje a gente tem Identificador de chamada Até se vê o nome Você sabe que a pessoa Vai pedir alguma coisa De você Ela nunca liga Para te oferecer Um saco de manga Um litro de jabuticaba Só liga para pedir Mas te avalia Te julga Se chateia Fica melindrada Ou melindrada Se você não responde Bom dia Família E nós começamos De repente A nos perder E nos enredar Em algumas trilhas Que levam A lugar nenhum E não sobra Para nós Tempo Para aquilo Que é importante Nós passamos Uma boa parte Do tempo Cuidando do urgente E deixamos O importante De lado Claro que o urgente Tem o seu lugar Aliás o urgente Também tem que ser lidado Mas ele não pode Obscurecer o importante Por exemplo O que é urgente? Garantir modo De sobrevivência Mas não é A qualquer custo O que é urgente? É você lidar Com aquilo Que é a tua tarefa Que aliás Te dá o retorno Em relação A tuas condições Mas ela não é exclusiva Uma parte de nós Repito Se dedica E está formando Novas gerações Com uma perspectiva Do urgente Deixando de lado O importante O que é o importante? O importante É aquilo que faz Com que a vida Tenha propósito Afinal Um dia partimos E meu avô É Ettore Italiano Todos os dias Quando nós Os netos Acordávamos de manhã E ele vivia No interior de São Paulo E quando a gente lá Estava e podia encontrá-lo Meu avô Todos os dias Quando a gente acordava Ele nos perguntava Sempre Duas coisas Eu passei a vida Perguntando isso Aos meus filhos E agora Quando posso Pergunto aos meus netos Todos os dias Assim que a gente acordava Ele perguntava Quais são os teus planos Para o futuro? Todos os dias Isso era irritante Porque isso nos obrigava A ter que pensar Em futuro E eu só queria Aproveitar aquele momento E ele dizia Não é para você Não aproveitar Apenas que você Não pode só Aproveitar o momento Isto é Como diz o Contardo Caligares Um grande psicanalista italiano É parte da nova geração Ela vive hoje Como se ela fosse Adulto em férias Não trabalha Não cuida Vai ao cinema Passeia Janta fora Ela vive como se ela fosse Um adulto em férias Claro E aí cai numa armadilha Confunde desejos Com direitos Eu quero Você tem que me dar Cedeu é pouco Quero mais Como se você fosse Apenas Alguém que tem A obrigação De prover Meios Condições Felicidade E exaurir A tua existência Pais e mães Você já viu Você teve Claro Você sabe Filhos pequenos Há pais e mães Hoje com crianças pequenas Que passam o domingo Hoje O dia inteiro À disposição De seus filhos Tentando fazer Com que eles tenham Ocupação Usando um argumento Curiosíssimo É porque a gente Precisa conviver Mas você acha Que meus pais Conviviam comigo Quanto tempo Nas refeições Que foi o que a gente Tirou fora Em outros momentos No resto do tempo A gente queria Era distância de adulto Aliás era assim Que a gente se divertia Na ausência de adulto E não com adulto Comigo Hoje Você vai Por exemplo A um buffet infantil E lá existe uma figura Que é necessária até Mas que é inacreditável No século XXI Chamado animador de crianças Uma geração Que precisa de animador Tendo 10 anos de idade Tá com algum tipo de distúrbio Famílias inteiras Saem de casa Hoje Domingo Saem de casa E vão ao restaurante Comer comida caseira E saem de casa Pra fazê-lo Tem algum tipo de doença Nisso Gente Vamos comer comida caseira Vambora Vai todo mundo Sai de casa Pra comer comida caseira Tem alguma perturbação Psiquiátrica Nessa questão Você ri Somos nós Ri de quem Animador de criança Criança aos 10 anos de idade De 12 Ela nem tem hormônio Ela tem demônio É uma coisa De outra natureza Aquilo ferve Numa outra direção Aliás Quem é professor aqui Sabe O que é demônio Em vez de hormônio Não só no ensino médio Até na universidade Porque a gente tem uma noção Hoje De adolescência estendida Parte dos pensadores Entende a adolescência Como sendo quase 30 anos de idade E não 17 Como era até pouco tempo Já se trabalha com essa noção De uma adolescência estendida Por conta até do tempo Nosso médio de vida Ter sofrido também Ainda bem Uma extensão Mas a grande questão Meu avô era Quais são os teus planos Para o futuro? A outra pergunta Era mais densa O que você quer na vida? Ser o mais rico do cemitério Essa frase não significava Não tenha patrimônio Não tenha propriedade Significava Não tenha só isso Pense naquilo que serve Para a tua vida Que é curta Não sei, é pequeno Milor Fernandes Maravilhoso Carioca Nascido no Meier Que infelizmente morreu Em 2012 Com 88 anos de idade Milor tem várias ideias Magníficas Eu quero dizer três delas Que eu acho que Nessas gerações Que estão em ebulição A principal marca Será Nós nos questionarmos E a eles Qual é o propósito? Naquilo que vai fazer Seja o que fizer Vai fazer o teu melhor Ou quer abraçar O pantanoso Terreno da mediocridade Milor Milor Quando tinha 80 anos de idade Dizia algo Que serve para você E para mim Ele dizia Ele morreu com 88 Ele dizia Atenção moçada Isso com 80 anos Atenção moçada Quando eu tiver 88 anos Eu quero dizer algo Para vocês não esquecerem Ele não imaginava Que ia morrer com 88 Milor dizia Atenção moçada Quando eu disser No meu tempo Eu quero dizer Daqui a 10 anos Olha só Aos 80 anos de idade Ele dizia isso Atenção moçada Quando eu disser No meu tempo Eu quero dizer Daqui a 10 anos Mas Milor também Dizia algo que serve E que hoje Quando vocês tiverem Logo depois da minha fala A apresentação De cursos Atividades Percepções Tudo aquilo Que são as trilhas De saber e conhecimento Que a FAAP Dispõe É interessante Que a gente Seja capaz De pensar Naquilo que Milor Também lembrava Ao afirmar Se você não tem dúvidas É porque está mal informado Se você não tem dúvidas É porque está mal informado Cuidado Nós estamos vivendo Uma geração Mais jovem de idade Que acha que não tem dúvida E está plena de dúvidas Tanto que a filosofia Voltou com força No cotidiano Boa parte do meu público De leitores Ou de pessoas Que procuram palestras Tem menos de 18 anos de idade Porque há uma angústia Voltando ao graciliano Que hoje aniversaria Muito forte Em relação a caminhos Trajetórias Mas uma parte Acho que não tem dúvida Faz uma leitura apressada Nós hoje vivemos sim Movimentos de agressividade Muito grande Por conta De uma magnífica tecnologia Que também serve Para relações Superficiais E imediatistas Por exemplo Há 30 anos Se você quisesse Falar comigo Que não fosse por fone Você me mandava uma carta Dizendo Nossa, você é um péssimo Professor Eu li aquele teu livro Filosofia e nós com isso Aquilo é uma porcaria Mera autoajuda Meu sangue ia subir Eu ia responder Mas na hora de eu responder Eu tinha que pegar E escrever uma carta Filha da puta Certo? De maneira amorosa Não põe de partida Mas eu falei Puta, não vou xingar Não pode falar isso Ainda mais na FAP Certo? Não, não vou por isso Vou por assim Canalha Mas canalha é muito agressivo Isto é Você refletia Antes de responder Até você mandar a carta Tinha diminuído um pouco já A raiva Hoje? Eu olho aqui Você diz essa palestra Eu estou assistindo Aqui de Ribeirão Preto Ainda bem que você está longe Na hora Enquanto eu estou falando com você Eu vou responder Por que você não veio fazer então? Mostra a tua cara Seu covarde Você fica enchendo a cara de chope Aí, Ribeirão É isso que você quer fazer Você está em São José? Vai, pega um jato No aeroporto Suma Intempestividade É um perigo Aprender algo que alguns antigos nos ensinaram e continua valendo Paciência Paciência não é lerdeza Ser lerdo é sinal de incompetência Paciência Capacidade de olhar Colocar aquele aviso antigo Nos trilhos de trem Pare, olha e escute Formar a nova geração Porque ela tenha também alguma paciência E nós também E a melhor maneira De aprender a ter paciência É ensinar a criança Desde pequena A cozinhar A cozinhar Porque a cozinha Exige paciência Para você fazer uma comida Que seja saborosa Que seja saudável Precisa tempo Paciência Não é uma coisa automática Que você puxa do freezer Coloca Ela até serve Em momentos de urgência Mas É outra lógica E por isso Nesses dois minutos finais Teus ainda De desespero Milor lembrava algo O importante é ter Sem que o ter te tenha Olha que frase boa O importante é ter Sem que o ter te tenha Isto é Não seja possuído Por aquilo que você possui Não seja propriedade Da tua propriedade Nós, como eu disse No ponto de partida Vivemos sem angústias Partilhadas Há gerações com menos idade Que são nossas contemporâneas Em dúvidas Desespero Certezas exageradas Mas tem também Sentido de urgência Em várias situações Capacidade de conectividade De colaboração De uma formação Que admita O uso também De uma tecnologia Para uma proximidade maior Que continuam Com os mesmos amigos De escola Ao contrário Da geração anterior E a outra Que se apartou Mas as novas tecnologias Permitiram Esse contato Com os seus colegas Que ficaram No fundamental Ou até Para quem já terminou O médio Poucos de nós Com mais de 50 anos Ainda temos Nossos amigos De escola Porque foi se distanciando A tecnologia permitiu Mas ela permite também A superficialidade E por isso Tempos maravilhosos Tempos em que a gente é capaz De com uma tecnologia Dentro da FAAP Fazer aqui Uma reflexão Que atinge Vários lugares De outras cidades Que permite Que enquanto Teu filho ou filha Ou a pessoa Que se ajuda a cuidar Está fazendo um exame Você participe De uma palestra De outras atividades Depois conheça Depois conheça Coisas dentro do campus Seja capaz Antes de mais nada De um mundo Que tenha um encantamento Encantamento esse Que vai desde o mundo Tecnológico Até algo que eu fiz Durante e agora Completando 60 minutos Que é uma aula expositiva Uma aula expositiva No palco de um teatro Do qual eu Há 11 horas saído Via Um grupo de atores Capitaneados Por um grande líder Fazer algo Que a humanidade Faz há séculos A arte Capacidade Exuberância Isso eu gostaria De fazer sempre Mas eu fiz aqui Uma aula expositiva Há muita gente Que fazia tempo Que nós tínhamos uma aula No sentido de Um professor falando Durante uma hora Fazendo algo Que nos ajuda A pensar um pouco Para quem não sabe Para onde vai Qualquer caminho serve Por isso a gente partilha Com aqueles que hoje Estão fazendo seus exames As ideias De para onde Vocês querem ir Mas a pergunta Tem que ser partilhada E nós Afinal O grande Charles Darwin Nos sugere Rotas Quando ele pensa Na ideia de evolução Mas cautela Darwin nunca usou A palavra evolução No sentido de melhoria Muita gente diz Não, mas nós estamos evoluindo Cautela Darwin nunca usou A palavra evolução No sentido de melhoria Ele usava evolução No sentido que ela tem Em grego Que é mudança Evoluir significa Em grego antigo Mudar Câncer também evolui Problema também se desenvolve Falência também progride Aliás Quando um de nós morre Quem é médico aqui O médico Anota no nosso pontuário O prontuário Evoluiu para óbito Que é uma coisa estranha Para quem é leigo Mas como você já está morto Tanto faz Evoluir significa mudar E a grande questão é Mudamos para Você diz assim Bom, não sei Bom, a gente tem que saber Dizem Ah, mas isso é muito difícil Sim, mas não é impossível Ah, mas isso aí Não é uma tarefa minha De quem é? Afinal E aí eu termino Nossos antigos Lá no muitos passados Coisas ótimas falaram Outros eram idiotices Mas algumas coisas são boas Uma delas Não há mal que sempre dure Nem bem que nunca se acabe Isso é um conselho De uma sabedoria genial Aliás Alguns idosos Têm uma capacidade boa Minha mãe Emília Há 90 anos Diz Filho Presta atenção Cuida do corpo direitinho Que o corpo é uma coisa Tão boa Que você vai cuidar dele direitinho E dura a vida toda Isso sim Inteligência Sobre prazo de validade Mas os antigos diziam também E é isso que a FAP Faz conosco Nesse dia hoje Em que estamos aqui Atividades antes Essa agora Depois das sequências Algumas pessoas dizem assim É uma esquartela dele Que a coisa da Tata Tá feia Se ficar o bicho come Se correr o bicho pega Falta a terceira parte Por isso que nós somos Centenas aqui Em São José Em Ribeirão Se ficar o bicho come Se correr o bicho pega Mas se juntar o bicho foge E a ideia de ser capaz Não de uma maneira Tolamente romântica Mas de colocar Nossa inteligência A serviço de algo Que como Pierre Hidac Lembrou Se o futuro é o passado Em preparação Essas gerações Em ebulição Que se encontram no hoje Isto é No passado do futuro E no futuro do passado Aí sim Daqui a 20, 30 anos Quem aqui estiver ainda Poderá olhar E dizer Bom A gente fez nosso melhor E ensinou Os outros Que conosco estavam A também Fazer o deles Pra que cara feia Na vida Ninguém paga meia Olha só Pra que cara feia Na vida Ninguém paga meia O que é que isso significa Que embora a gente Viva tempos de dificuldade De turbulência Uma tempestade A nossa volta Isso não significa Que a gente possa Ficar de cara Amarrado O tempo todo E 2020 Foi um ano Que não só Nos ensine E ensinou Como deixa lições De persistência De resiliência De recriação De inventividade Tudo aquilo Que você Que conosco Agora está Sabe Que é importante Fazer Afinal Foi lembrado Pela Patrícia Que eu sou de Londrina No Paraná Eu sou caipira Eu moro em São Paulo Na capital paulista Há 53 anos Eu sou pé vermelho Que é o nome Que nós caipiras Daquela região Nos damos Por causa Da cor da terra E nós gostamos Muito no Paraná De fazer poesia Também Não só Música Não só Aquilo que é a produção No campo da indústria Do comércio Mas também Um pouco de poesia Há dois Grandes escritores Paranaenses Um nascido em Curitiba E que infelizmente faleceu Em 1989 Que é Paulo Leminski Paulo Leminski Um grande escritor Que se especializou Em fazer uma coisa maravilhosa Que era Raikai Raikai Você sabe É um tipo específico De modo poético Nipônico Que é extremamente conciso E na minha cidade Londrina Um outro também Escritor Vivíssimo Que é capaz De produzir coisas magníficas É Domingos Pelegrini E eu me lembrei dos dois Por uma razão Paulo Leminski Fez dois Raikais Que eu acho que vale Pra você e pra mim Um deles Escreveu um dia Leminski Pra que cara feia Na vida ninguém paga meia Olha só Pra que cara feia Na vida ninguém paga meia O que é que isso significa Que embora a gente viva Tempos de dificuldade De turbulência Uma tempestade A nossa volta Isso não significa Que a gente possa Ficar de cara amarrada O tempo todo Nós podemos ficar Entristecidas Podemos ficar Pessoas preocupadas E temos de selo Mas não podemos ficar Pra que cara feia Porque em uma circunstância Como a que estamos Ou senta e chora Ou levanta e enfrenta Ou senta e chora Ou levanta e enfrenta É claro Claro que a gente chora Mesmo que não derrame lágrimas Às vezes sim Pelas perdas Não só de pessoas Que é aquilo que é mais importante Mas de contatos De convívios Quantas vezes você e eu Nos aquietamos Preocupadas Com a possibilidade De termos coisas Que sendo danosas Da nossa volta Que elas produzam Um efeito Mais difícil Mas de nada adianta Apenas De nada adianta Apenas se entristecer Isso é sinal de humanidade Ficar chateada Ficar triste Nesse momento Ficar preocupado É um sinal de sanidade Afinal São coisas difíceis E com uma dificuldade Por isso Não é estranho Que a gente se espante Que a gente Fique em estado De atenção E às vezes Em estado de tensão Mas Isso não é suficiente Como eu disse Ou senta e chora Ou levanta e enfrenta Por isso Para levantar e enfrentar Volta ao Paulo Leminski Para que cara feia? Na vida Ninguém paga meia Leminski também fez Um outro haikai Que não vale Para esses tempos Que nós estamos De modo tão exuberante Para quem gosta de música Ele diz Tudo que li Me irrita Quando ouço Rita li Olha Que fama poética Extremamente inteligente Tudo que li Me irrita Quando ouço Rita li Leminski Não é o único No estado do Paraná Onde nasci Que faz Como eu lembrei Haikai Também Domingos Pelegrini Há alguns anos Domingos Pelegrini Nascido também Em Londrina Ele lançou um livro Com um título Extremamente inteligente Só de haikais O livro se chama Haikai Piras É algo Que marca um pouco A nossa condição De entender Aquilo que A inteligência Humorada É capaz de fazer E ali Nesse livro Ele colocou um haikai Que 2020 Foi o ano Que mais me lembrei dele Porque esse haikai De algum modo Lembra o trabalho Contínuo Precisar do esforço Sem desistir A possibilidade De nós termos De fazer Com maior energia Aquilo que precisamos Fazer Ele diz Num dos seus haikais Nunca acaba Quanto mais eu cato Mais cai goiaba Você em 2020 Especialmente Quem estando Em trabalho remoto Teve de partilhar As atividades domésticas Cuidar para quem Os tem de filhos Netos Fazer aquilo que era Estar ao mesmo tempo Ligado ao mundo Da empresa Ao mundo da família Prover Abastecimento Alimentação A parte afetiva Da existência E mal você terminava Um dia O outro se iniciava E aí de novo Leminski Nunca acaba Quanto mais eu cato Mais cai goiaba Ora Face a essa percepção A fala do Douglas do Pelegrini Ela não está ligada A ideia do Quero desistir Mas ela está Marcando um pouco A nossa trajetória De vida Na qual Nós sabemos Que temos sempre De ficar em estado De atenção Capazes de reinventar Recriar Renascer As nossas capacidades E esperanças E muita gente Vocês entre eles Vocês entre elas São capazes sim De ir adiante De procurar De fazer De outro modo Há pessoas Que esquecem Algo decisivo A vida é muito curta Para ser pequeno Dura em média 75 anos 75 É pouco É pouco E ainda com uma encrenca Dividida em três Grandes ciclos Do zero aos 25 Você está se montando Sua estrutura física Psíquica Relacional Cognitiva Reprodutiva Hormonal Dos 25 Ao 50 Você está reproduzindo Outros humanos E trabalhando Em alta intensidade E dos 50 Ao 75 Você se prepara Para o check out O desembarque Se aproxima Cada dia Começa a desabilitar Mais aplicativos Do zero aos 25 Você monta Dos 50 Ao 75 Você desmonta Pelo meio Você trabalha muito Estuda muito Assiste palestra Depois Depois vai embora Se bobear Desperdiçou Já imaginou Você fala Então eu vou largar tudo E vou viver na Ilha do Mel E gericoacoara Vou ficar lá no Bonete Na Ilha Bela Nunca mais ninguém vai me tirar Não é disso que eu estou falando Estou falando de ser importante Onde você está Na tua família Na tua escola No teu trabalho Na empresa Na tua comunidade Não é largar Não estou falando de desistência Eu estou falando de persistência Que é outra coisa É claro Do zero aos 25 Você monta Dos 50 aos 75 Você sabe Eu estou nessa fase Cada dia no meu café da manhã Tem menos comida E mais caixinha de remédio Você vai atravessar uma rua Em São Paulo Você vai Você vê um carro Eu falo Seja o que Deus quiser Vocês estão rindo Cada dia você tem Menos bíceps E mais pânceps Certo Mulheres não riam Vocês vão um dia Se atingir Desencher pela lei da gravidade Tudo vai apontar Em direção ao solo Você vai ter que escorar Com o veneno botulímico Vai entrar na fase Que a gente chama De California Dreams Que é The Mamas and The Papas Vocês estão rindo É Por que a gente ri Sabe por quê Porque faz escuro Mas eu canto Faça por merecer Olha só Do zero aos 25 Monta E depois Claro Eu vou contar uma história Ela é um pouco Politicamente incorreta Mas ela serve para ilustrar isso Um grupo de meninos Aos 20 anos de idade Sentados num bar A noite Tomando uma cerveja Aí um vira para os outros E fala assim Gente Ou velho Eu conheci uma menina Isso aos 20 anos de idade Aos 40 anos de idade O mesmo grupo está sentado O cara fala assim Gente Mas eu conheci um restaurante Aos 60 O mesmo grupo está ali O cara fala Gente Mas eu conheci um médico Vou alterando a referência Em algumas situações Nós temos uma encrenca adicional A vida dura em média 75 anos E nós somos um animal Que dorme demais Dorme demais Há pessoas que dormem 8 horas Num dia Isso dá um terço do dia Num dia de 24 Um terço do dia O que significa Que numa vida de 75 anos Você dorme 25 anos 25 anos dormindo A gente encontra a pessoa Numa segunda-feira Falei o que você fez De fim de semana Manu Aproveitei e dormi direto Tô louco pra chegar O feriado Pra eu dormir 3 dias Para o inteirinho Parabéns Chama-se animal racional Já pensou? Nós somos um animal Que dorme demais Nós temos uma encrenca Nós somos um animal Que come demais Nós somos o único animal O único Que faz uma coisa Que nenhum outro faz A gente come Sem ter fome E transa Sem estar no cio Isso é uma característica Só nossa Nós somos o único animal Que diz que a pessoa Que diz que a pessoa mais corajosa Do mundo O maior Ser corajoso do mundo É a pessoa que aceita Um só amendoim A pessoa dá Comer um lanchinho 42 toneladas de alimentos E quando você estiver 42 toneladas de excrementos Quando você se for O universo não será mais o mesmo Você terá dele deglutido 42 toneladas E deixará como herança As próximas gerações 42 toneladas de dejetos Qual é a tua obra Você sabe que tem gente Que mata Liquida Humilha Destrói Só pra poder Dormir mais Do que é necessário Comer mais Do que precisa E excretar Em banheiras especiais Interessante Os programas Em tv Que fazem mais sucesso São aqueles Que mostram As pessoas Comendo Bebendo E excretando Trancados Em lugares Comendo E bebendo E excretando A pessoa diz Que não tem Uma hora por dia Uma hora por dia Pra ela Ver lua junto Fazer uma oração Cantar Ler alguma coisa Fazer um trabalho De voluntariado Mas ela tem Uma hora por dia Pra ficar parado Vendo na tv Pessoas comendo Bebendo E excretando Pelo sete Ou oito orifícios Que tem As revistas Que mais vendem São as que mostram Chiques e famosos Nas suas camas Nas suas mesas E nos seus banheiros Isso é o reino Da mediocridade Depois morre Sabe o que que fala Na hora que está morrendo Eu escrevi isso No livro Qual é a tua obra Eu gosto dessa Perspectiva De pensar Sabe o que a pessoa Fala quando ela está morrendo Quem aqui é médico Ou médica Sabe disso Ela não gruda Na tua mão E diz assim Doutor Pelo amor de Deus Deixa eu viver Mais um dia Que eu quero mandar E mais gente Doutor Por favor Deixa eu viver Mais uma hora Que eu quero humilhar Mais algumas pessoas Doutor Pelo amor de Deus Deixa eu viver Mais uma semana Que eu quero estragar Um pouco mais O meio ambiente Sabe o que as pessoas Falam quando elas estão morrendo Quem aqui é da área Sabe Ela gruda na tua mão E fala Doutor Pelo amor de Deus Deixa eu ficar vivo Mais um dia Só pra eu abraçar Meu irmão Com quem eu briguei Faz dez anos A gente nunca mais se falou Doutor Por favor Deixa eu ficar vivo Mais um pouco Só pra eu poder brincar Com os meus filhos Que eu achei Que eu não tinha tempo Doutor Por favor Deixa eu ficar vivo Só mais um pouco Só pra eu poder dizer Pra minha mulher Quanto que eu a amo Porque eu achei Que se eu falasse muito isso Ela ia ficar mal acostumada O que é verdade Que nós não somos imortais Mas podemos ser eternos E a nossa eternidade Ela se garante Na nossa obra Na nossa esperança No nosso desejo De como foi aqui lembrado Investir Cem por cento de esforço Se houver um por cento de chance Isto é De não desistirmos De mesmo não sendo imortal Poder imaginar a eternidade A eternidade No que se faz No que se vive Na recusa A falência Da esperança Na possibilidade De entender Aquilo que nos ajuda A existir De maneira mais plena Não era fingir Que os problemas Não existiam Mas era não dar A eles uma dimensão Que não tem que ser dada Isto é Quando você olha Uma porta Você sabe Que ela tem fechadura E maçaneta É preciso prestar Mais atenção Na maçaneta Do que na fechadura Embora Quem quer abrir uma porta Não pode desconsiderar Que ela tem a fechadura Mas há pessoas Que ficam Tão obcecadas Pela fechadura Que não enxergam nunca A maçaneta E aí não abrem O que pode ser aberto E nesse sentido Claro A ideia De uma capacidade De ter A percepção Do não desistir De ir buscar De procurar É algo decisivo É preciso ter esperança Mas tem que ser esperança Do verbo esperançar Porque tem gente Que tem esperança Do verbo esperar E esperança Do verbo esperar Não é esperança É espera Ah eu espero Que dê certo Espero que resolva Espero que aconteça Isso não é esperança É espera Esperançar É ir atrás É se juntar É não desistir Esperançar É ter uma postura ativa Em relação àquilo Que pode inclusive Nos perturbar Como perturba Estando vivo Afinal O que é que um ser vivo Deseja Permanecer vivo Se Essa vitalidade Nos honra Se essa vitalidade Ainda é digna Se essa vitalidade Não nos machuca Nesse sentido É claro É claro Que o sentido Da vida Se coloca Na possibilidade De tê-la Naquilo que ela pode ser De plenitude Naquilo que impede Algo decisivo A vida É muito curta Para ser pequena A vida A vida é muito curta Para ser pequena Já basta Que ela curta Seja Para que a gente Consiga Apequená-la De algum modo E a vida E a vida de fato É curta A única coisa Que você leva Da vida É a vida Que você leva Não é a vida Que te leva É a vida Que você leva Com a tua condição Com a tua esperança Com a tua turbulência Com a tua dificuldade Mas Sem Acovardar-se Sem desistir Sem entregar Um dia pronto Me acabo Seja o que tem de ser Morrer Que me importa O diabo É deixar de viver E quando é que você e eu Deixamos de viver Não quando a gente morre Mas quando a gente Vai tendo mortes cotidianas Com a morte da esperança A morte do afeto Você deixa de viver Quando morre Tua capacidade De amorosidade De solidariedade De fraternidade A tragédia Não é quando um homem morre A tragédia é aquilo que morre Dentro de um homem Enquanto ele ainda está vivo A tragédia Não é quando um homem morre A tragédia é aquilo que morre Dentro de um homem Enquanto ele ainda está vivo E o que é que não pode morrer? A esperança Esperança Inspiração Aquilo que a gente emana A esperança como condição De imaginar Que a vida é curta Para ser pequena E a esperança como sendo Não é do verbo esperar Mas do verbo esperançar E o sol Há de brilhar mais ou menos A luz Há de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor será eterno novamente Olha que esperança funda Daquilo que para nós É um mistério Que é essa vida Que pode até ser curta Mas não deve jamais ser pequena Que imortal não sou Mas eterno Dá para ser Embora ninguém possa voltar atrás E fazer um novo começo Qualquer um Pode começar agora A fazer um novo fim É necessário Acima de tudo Que a gente não esqueça Da nossa capacidade de esperançar Da nossa capacidade E o dia quando nos formos Ser possível de nós lembrarem De um epitáfio Eu não estou aqui Viva bastante Mas quando for a tua hora Se for a tua hora Que seja de imediato Muitas vezes a gente precisa Colocar artigos mais densos Com uma capacidade reflexiva Um pouco mais intensa E eu consigo fazê-lo Com alegria No meu perfil No LinkedIn Ali eu coloco artigos Coloco indicação de livros Sugestões de leitura Coisas que permitem Que a gente No campo profissional Na formação de carreira Naquilo que a gente também tem Como partilha no cotidiano Dentro das nossas relações Ela adensa nossa competência Nossa capacidade Portanto O perfil no LinkedIn Faz com que a gente ganhe Um pouco mais de energia Em relação a nossa possibilidade De reflexão De caminhar adiante De ir em direção A algo que nos faça Muito melhores Não no sentido da arrogância Mas no sentido Da nossa habilidade Nossa capacidade Nossa competência E por isso É sim Uma troca E ela é boa O perfil No LinkedIn Às vezes ao terminar Uma reflexão como essa A pessoa chega pra mim E é pretexto até De me elogiar Ela acaba me ofendendo Sem querer Ela diz Cortella Você tem o dom da palavra Me dá uma raiva Nessa hora Porque dizer que eu tenho O dom da palavra Significa o que? Que eu não tenho mérito nenhum Que eu não fiz esforço algum Que Deus me chamou E falou Vem aqui menino Você vai falar em público Claro que não Faz 62 anos Que eu estou na escola Como aluno E professor Pra eu escrever 42 livros Eu já li mais de 10 mil livros Na minha vida Cada dia eu estou Numa cidade Ouvindo Aprendendo Conversando Refletindo Errando Voltando E o resultado Você vê um pedaço aqui A pessoa que só vê O resultado Às vezes diz No Cortella Você tem o dom Como o dom Claro que eu fui abençoado De várias maneiras Mas uma boa parte disso Resulta De uma dedicação De um esforço Que não é só meu Mas também Eu não deixei de fazê-lo Isso vale pra mim E vale pra você Cautela Hoje Uma parte das pessoas Esquece dessa reflexão Outro dia O Marcelo Tass Com quem eu tenho um livro Chamado Basta De Cidadania Obscena Ele retomou Numa palestra Uma fala minha Que algumas pessoas aqui Talvez já tenham visto Eu mencionar Esta ideia A noção de esforço Esforço E eu conto isso Sempre que eu posso Meus filhos cresceram Os três Com uma ideia Que pode até parecer Meio perversa Mas ela tem uma natureza pedagógica Desde que eles eram pequenininhos Eu dizia pra eles o seguinte No dia que você fizer Doze anos de idade Eu vou contar pra você Qual é o segredo da vida No dia que você fizer Doze anos Eu vou contar O segredo da vida E todos eles aprenderam Tanto que todos Têm sucesso São decentes Todos têm capacidade Se dedicar E esforçar E eu dizia Vocês vão Ter aos doze anos Isso E quando eu contar pra você Não conte pros teus irmãos Espere chegar a tua hora E a deles O André Que é o meu filho Que tem mais idade Que tem quarenta e dois anos Ele faz aniversário Em dezembro No dia do aniversário dele Às quatro horas da manhã Ele foi me acordar Falou pai Oi filho Hoje é Hoje é meu aniversário Falei que bom filho Parabéns Que ótimo Falei então pai Hoje eu estou fazendo doze anos Falei que bom Fico feliz Então pai Hoje é o dia que você vai me contar O segredo da vida Falei verdade filho E eu contei E como contei para os outros E eles aprenderam Quem é caipira Quem vai entender bem isso De uma maneira mais intensa Eu falei Vem aqui com o papai na sala Ele veio Falei Senta aqui comigo Ele sentou Eu falei Sabe qual que é o segredo da vida Ele falou Não Eu falei O segredo da vida é Vaca Não dá leite Ele falou Hã? Eu falei Vaca Não dá leite Você tem que tirar Esse é o segredo da vida Vaca Não dá leite Você tem que tirar Se você não tirar Não tem leite Cuidado Tem um monte de gente Que acha que vaca dá leite E ela não dá Para ter leite Você tem que levantar Três e meia da manhã Entrar num curral Amarrar a vaca Amarrar as pernas da vaca Entrar no meio Daquela bosta toda Sentar num banquinho Amarrar o rabo da vaca Senão ela te embosteia Inteiro Segurar na teta dela E pss 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 Senão não tem leite Aliás só por curiosidade Quantas tessas tem uma vaca? Quatro Vaca não é luva Vaca não dá leite Se nós criarmos A nós e as novas gerações Com a ideia de que vaca dá leite Eles poderão ser medíocres Porque aguardarão Que as coisas venham O estudo A profissão A competência Existe dedicação Esforço Habilidade Claro Hoje fica até mais fácil As vezes você tem Eu escrevi isso Num livro Chamado Educação, escola e docência Um As vezes você tem O filho de 14 anos Chega pra você e fala Pai, eu não vou fazer faculdade Pai, vai? Por que não vai? Bill Gates não terminou faculdade Steve Jobs não terminou faculdade Mike Zuckerberg não terminou faculdade Por que eu vou terminar faculdade? Porque não vai nem fazer Nessa hora você tem que chamar teu filho Num canto e dizer Filho, vem aqui com o papai De fato Mike Zuckerberg não terminou faculdade Inventou junto com o brasileiro Uma coisa estupenda Que é o Facebook Ele não terminou Ele largou Mas sabe o que que ele largou? A faculdade ele largou Aí você tem que falar bem alto No ouvido dele Harvard Ele largou Harvard Que é a melhor universidade do mundo Um ano em Harvard Equivale a 30 Numa unisquina qualquer Então papai concorda com você Você quer fazer como Bill Gates Como Zuckerberg Faça com você um trato Sem volta Tá bom? Concordo com você Parabéns Primeiro você entra em Harvard Depois você larga Porque se você vai fazer como eles Faça como eles Essa perspectiva É exatamente Pra impedir Que as novas gerações E nós Que temos mais idade Caiamos exatamente nessa armadilha Que é tudo bem Dá pro gasto Cautela A mediocridade Na vida No afeto Na relação Ela é muito Redutora Como disse um dia Tereza de Calcutá Que para hoje os católicos É chamada de Santa Amada Tereza de Calcutá Ela disse Algo Que Vale pensar Dizia Difícil é amar o próximo Amar quem tá longe É fácil Ficar tocado Ou tocado Porque Pessoas estão sem socorro Em alguns momentos Ficar Absolutamente Entristecido Porque Pessoas São vitimadas Por um acidente Um terremoto Ou a fome Isso importa Chama-se compaixão Mas Amar o próximo É que é mais difícil Que é a pessoa Que está à tua volta Na tua cidade No teu lugar Na tua circunstância Por isso eu volto Exatamente Essa ideia Tudo vale a pena Se A alma não é pequena E uma alma Se é pequena Quando ela imagina Que ela precisa ficar restrita Guardada Dentro de si Um dos meus amigos Que esse ano faleceu Uma pessoa com quem Eu tenho até um livro junto E nós temos muitas palestras na vida Conhecido por várias pessoas aqui Que foi Gilberto de Menstein Gilberto de Menstein Uma pessoa especial No campo da comunicação Do jornalismo E ele usava uma frase Uma ideia Que eu queria trazer aqui de volta Sempre Eu me lembro dele Numa situação como essa Eu estou pegando a caneta Até para dar um exemplo Ele dizia que na vida Quando você vem andando Com uma vela acesa Nas mãos E você encontra Uma outra pessoa Que está com uma vela Apagada Nas mãos E você cede A chama da tua vela As duas pessoas São beneficiadas Olha que exemplo bom Quando você vem andando Você está com uma vela acesa E a outra pessoa Com uma vela apagada Você empresta Entre aspas A chama da tua vela E você nada perde Quando você cede A chama da vela Que está contigo Ambos Ficam mais iluminados Afinal de contas Parte daquilo Que é a partilha Representa exatamente A nossa condição De nós iluminarmos Mais a nossa trajetória E uma das coisas é Juntas e juntos Sermos capazes Do ainda dar Uma pergunta Que esse ano Me fizeram muito No campo Da atividade No rádio Na TV Em debates É o fato De que Tendo uma duração longa Para a nossa capacidade De paciência Esse momento Pandêmico Leva algumas pessoas A terem Uma agonia Muito grande E uma impaciência E uma pergunta Na hora que Se tinha Algum tipo de debate Nas atividades virtuais Era sim Professor Como se nós Da área de filosofia Tivéssemos um conhecimento Sobre todas as coisas Mas a expressão Era Professor Eu estou muito Angustiada Eu estou muito Impaciente Como é que eu faço Para sair dessa angústia Evidentemente Que eu tenho meus limites No campo da filosofia Em relação a isso Há outras áreas Do conhecimento Que ofereceriam Ferramentas Muito mais apropriadas Para que a pessoa Deixe aquele estado De angústia Inclusive no campo Dos fármacos Não é minha área Mas eu dizia o seguinte E o que eu vou dizer agora Acho que eu repeti Dezenas de vezes Esse ano Mas eu continuo insistindo Eu dizia e digo ainda A única saída Para que a gente Persista Vá buscar E acima de tudo Não perca A vitalidade Que a esperança Carrega É lembrar Da frase Estupenda De um filósofo Norte-americano Do início Do século XIX Um homem Chamado Ralph Waldo Emerson Ralph Waldo Emerson Que em filosofia Nós chamamos Diretamente De Emerson Ele tem uma expressão Que é fortíssima Ele dizia Torna-te necessário A alguém Torna-te necessária A alguém A única maneira De você e eu não sentirmos Nossa vida Perder tempo Esvair-se Ser inútil Banal Ou autocentrada De modo exclusivo É tornar-se necessária Tornar-se necessário A alguém Afinal Quem é que não leu Quem é que não leu Saint-Exupéry Um estupendo Escritor francês Que a Lima Dizia Sem de tudo Era aviador Também Vocês sabem Que Saint-Exupéry Morreu Sobre o Canal da Mancha Em 1944 Porque ele Voluntário Que era Estava sobrevoando Uma parte Do Canal da Mancha Em busca Das tropas Homicidas Que tinham ocupado A Europa Naquele momento Em 1944 E ele foi abatido E pereceu Exatamente Sobre o Canal da Mancha Mas ele deixou Muita coisa É afora O grande O Pequeno Príncipe Que é o grande Pequeno Príncipe Ele deixou Uma ideia E Saint-Exupéry Dizia Cada pessoa É responsável Por todas as pessoas Cada pessoa É responsável Por todas as pessoas Ele não está sugerindo Que a gente se meta Na vida alheia Ele está sugerindo Que a gente Participe do cuidado Com a nossa vida Síndrome do possível Que é um perigo Quer ver um exemplo? Você leva teu carro No mecânico Hoje à noite Aqui em Campinas Diz assim Olha meu carro Tá com um barulho estranho Ele diz Vou fazer o possível Você vai ao médico E diz assim Doutor Eu estou com a dor No pâncreas Vou fazer o possível Você chega para um funcionário Olha eu precisava disso Vou fazer o possível Você desanima Imagina que você está aqui agora Você sabe que ainda faltam 21 minutos Para você se libertar De mim Você começa a se irritar Você tem coisa séria Para fazer De repente você começa Com uma dor Uma cólica no baixo ventre Que vai para lá e para cá Tua perna direita Começa a tremer Você começa com um pouco De sudorese Desenso de vômito Calafreo Você é sinal de apendicite A gente pega Você leva para um hospital Aqui perto Aferra E tua temperatura Vê que você está com indício Tipo para anestesia Vai levando para o centro cirúrgico Você vai deitado no corredor Vendo passar aquele teto branco Na maca Aí você gruda na mão do médico Diz assim Doutor Vai dar certo a operação Ele diz Vou fazer o possível Você quer ficar ali mesmo Nessa hora nós temos de aprender Uma coisa com os norte-americanos Quando você pede uma coisa Para o norte-americano Ele diz Ah, eu will do my best Vou fazer meu melhor Atenção Não é uma questão de idioma É uma questão de atitude É absolutamente diverso Fazer o possível E fazer o melhor Por isso Pergunto aqui para você agora Mas não quero que você responda Só que você reflita Na tua atividade Na atividade que você tem No executivo Na prefeitura No estado Está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo É o teu melhor Na condição que você tem Enquanto você não tem condições melhores Para fazer melhor ainda Pergunto de novo Mas não responda Está fazendo o possível ou o melhor? Insisto Não é o melhor do mundo Se for ótimo É o teu melhor Na condição que você tem Enquanto você não tem condições melhores Para fazer melhor ainda Porque se você ou eu Podendo fazer o meu melhor Me contento com o possível Eu caio num lugar perigoso Chamado mediocridade Uma pessoa medíocre Aquela que é morna Que está na média Que não é quente nem fria Lembra quando você chegava da escola Que tinha boletim escrito O pai olhava Seis em português Cinco e meio em matemática Quatro em história Pai, deu pra passar Medíocre Deixa, eu toco minha vida Isso é mediocridade Insisto Uma pessoa medíocre É aquela Que podendo fazer o melhor Se contenta com o possível Exemplo Mediocridade é falta de capricho Capricho Sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor Na condição que você tem Enquanto você não tem condições melhores Para fazer melhor ainda Exemplo Minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo Por coincidência E às vezes eu passo na casa dela No fim da tarde E mãe conhece Às vezes ela olha pra mim Cinco da tarde e fala Assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei Não, eu comi um negocinho na universidade Ela falou Peraí Que eu vou fazer um negócio pra você E é aquela coisa meio mágica De algumas mães Em cinco minutos Aparece uma coisa pra eu comer Eu sou filho de italiano Uma coisa comum Um pouco de talharina E com azeite e sal em cima Mais nada E eu com a fome que eu tô naquela hora Comeria o prato vazio Portanto ela pode fazer qualquer coisa Mas sabe o que ela faz Faz um macarrão com azeite e sal Mas antes de servir Pega um tomatinho cereja Corta em quatro E põe em cima Capricho Capricho é você fazer o teu melhor Na condição que você tem Enquanto você não tem condições melhores Pra fazer melhor ainda Eu no Paraná Quantas vezes Caipira Ia até a roça Visitar a casa de alguém Quem aqui conhece sabe Na roça Aquela casa que a gente chama de pau a pique Casa de barro com madeira trançada Entrava na casa Chão de terra Tudo varrido Tudo varrido Capricho Ah mas o chão já é de terra Capricho Fazer o melhor na condição que tem Enquanto não tem condições melhores Pra fazer melhor ainda Pra não ser medíocre Pedia eu pra tomar um gole da água na roça A mulher corria pegar uma canequinha Daquela de alumínio Toda amassada Ariada Passava a areia em volta Ah mas já é pobre mesmo Epa Pobre mas é limpinho E tem gente que não é pobre Limpinho não é E tem gente que é pobre Não é limpinho Medíocre Pobre na roça Tem roupa de ver Deus Vai à igreja Pode não Roupa não é nova Às vezes tem remendo Mas tá limpinha E põe no sol pra coarar Quantas vezes eu como secretário de educação na capital Ia visitar uma escola municipal Teto caindo Água escorrendo Culpa nossa do poder público Mas a escola toda arrumada Limpinha As carteiras em ordem Velhinhas mas em ordem Florzinha Sala dos professores Capricho Capricho é você fazer o teu melhor Na condição que você tem Enquanto você não tem condições melhores Pra fazer melhor ainda Tem gente que é medíocre E aí a obra fica medíocre Ah mas do jeito que me pago Ah mas do jeito que é Ah mas eu não tenho condição Todos os dias nesta cidade Às três e meia da manhã Algumas pessoas acordam Pegam dois, três ônibus Ou a moto E vão trabalhar no resgate Do corpo de bombeiro Ou do SAMU Passa o dia tirando o gênio do meio de ferragem Pra ganhar no fim do mês Três e duzentos Três e quatrocentos Já imaginou? O que que ele faz ali? O melhor Se você perguntar pra ele Por que que ele faz? Ele falou Porque é importante fazer Fazer o melhor naquela condição Ah mas eu não tenho Desfibrilador na viatura Ou eu não tenho material de estrutura Fazer o melhor na condição que tem Enquanto não tem condições melhores Para fazer melhor ainda Eu conheço professor e professora Que a minha área De rede pública do estado Da prefeitura Que tem uma carência imensa De material E faz um trabalho magnífico Porque faz o melhor Naquela condição Enquanto não tem condições melhores Para fazer melhor ainda Há pessoas que Em nome da condição Degradam a ação Em vez de ter um trabalho Que é concomitante Luta pra melhorar as condições E vai fazendo o melhor Com aquelas que tem Ah mas aqui é assim Eu faço o que eu posso Por isso cautela Pra vida ter propósito Pra você e eu Não temos uma vida banal Fútil, inútil, superficial É preciso acima de tudo Que nós sejamos capazes De Fazer o nosso melhor Pra isso é necessário Pensar na obra Pra isso é preciso Acima de tudo Não ser morno ou morna Afinal Como eu disse várias vezes E repito A vida é muito curta Pra ser pequena E a gente é pequena Quando tem uma vida Banal, fútil, inútil Medíocre A vida é muito curta Pra ser pequena Já basta que ela curta seja Pra que eu consiga Apequená-la de algum modo E quando é que você E eu apequenamos a vida Como eu disse Quando é uma vida Superficial Banal Fútil Inútil Qual é a tua obra? Quando você se for O que vai ficar? Eu tenho certeza Você não quer ser medíocre Nem eu A gente não quer ter Como nosso Patrono Mendes Sá Eu faço o que eu posso A gente não quer Envelhecer a cabeça A prática A percepção A própria vida O que a gente quer? Fazer o melhor Na condição Que a gente tem Enquanto a gente Não tem condições melhores Pra fazer melhor ainda Talvez algumas pessoas Não saibam Mas até o século I Antes de Cristo Até o século I Antes de Cristo No mundo romano O ano se iniciava Em 1º de março O ano se iniciava Em 1º de março O primeiro dia do ano Era 1º de março E o último Era 28 de fevereiro Foi Júlio César Que alterou o calendário E colocou janeiro e fevereiro No início do ano Pouco a pouco O mundo foi adotando O dia 1º de janeiro Como o primeiro dia do ano O único país do mundo Em que o ano Continua começando Em março É o Brasil Que é um país clássico Um país clássico Que não aceita Essas modernidades De Júlio César E pra nós Em março Ainda não começou Olha que coisa interessante No entanto No passado Se usava O último dia do ano Que no caso Era 28 de fevereiro Para pensar Sobre a vida Os antigos No mês de fevereiro Usavam O final do ano Para pensarem Sobre o que tinham feito E o que deveriam fazer Nós passamos A fazer isso Com o dezembro Quando se aproxima 31 de dezembro Alguns e algumas Têm o hábito De pensar Aquilo que fizeram Isso é típico De algumas religiões Entre elas O judaísmo O islamismo E o cristianismo Que tem uma ideia Muito forte na vida Tenha você ou eu Religião ou não Há uma questão séria Nessas religiões Elas têm uma coisa Chamada Juízo final O que me assusta Na ideia de juízo final Não é o fato De ser final Mas o fato De ser juízo Porque na crença Dessas religiões Insisto Acredito em você Ou não Essa é uma questão Tua privada Há algo decisivo Elas acreditam Que ao final Da tua existência A divindade Vai te chamar No canto E falar Vem aqui Para um particular Seguinte Durante a tua vida Por que que fez O que fez E por que que não fez O que não fez Aliás Por que que fez O que fez Do modo como fez E por que que deixou De fazer O que deveria ter feito Essa é uma pergunta séria Os cristãos Construíram A partir da influência judaica Uma percepção E essa percepção Ela se consignou Na ideia também De juízo final No último livro Da bíblia dos cristãos Que é aquele que fala Do fim Que é o livro da revelação Ou o livro do apocalipse E se você observa Lá no livro do apocalipse No capítulo 3 Versículo 15 E 16 Os cristãos escreveram Deus vomitará Os mornos Deus vomitará Os mornos Aliás A frase completa é Por que tu não és quente Nem frio Ei de vomitar Olha que frase forte Conhece gente morna Gente que não é quente Nem fria Gente que é mais ou menos Que é quente ou frio Não Que não cheira nem fede Sabe gente morna Morna no trabalho Morna na comunidade Morna na prefeitura Morna na câmara Morna na escola Morna Não é quente nem fria Gente que não tem compromisso Mais ou menos Mais ou menos compromissado Mais ou menos competente Mais ou menos servidor Mais ou menos religioso Mais ou menos político Mais ou menos Deus vomitará os mornos Sabe aquela pessoa que é morna Morna no casamento E aí como é que está o casamento Está ruim com ele Pior de sem ele Morna na comunidade E aí como é que está o debate em Campinas Sobre a política Vamos levando E aí lá na prefeitura Vamos ver o que que dá E a escola Como é que está Não sei Vamos ver Falta pouco para eu aposentar Deus vomitará os mornos Gente que é morna na amizade Você vai apertar a mão dela Com licença Ela dá só a pontinha do dedo Você aperta aquela minhoca desmilinguida Você vai abraçar A pessoa abraça meio de lado Meio parece que tem nojo Sabe gente que economiza afeto Pessoas que esquecem Que afeto e conhecimento É uma coisa que se você guardar Você perde Gente que é morna na cidade Morna no casamento Morna no serviço público Morna Não é quente nem fria É morna na religião Conheço gente por exemplo Que vai ao culto a uma missa Um dos meus sobrinhos É pastor presbiteriano aqui em Campinas E as vezes a gente brinca Sobre isso curiosamente Porque tem gente que vai ao culto a uma missa E escolhe o horário da missa Por exemplo Pelo tamanho rápido que ela tem Você avou a missa das 10 Naquela igreja que o padre faz uma missa rapidinho Então vai pra quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo poderoso E ele não sabe que você escolher uma missa curta Atenção Deus vomitará os mornos A vida é muito curta Pra ser pequena E nesta hora Uma das coisas que dá inutilidade Superficialidade A uma vida É aquela Em que a pessoa não percebe E nem pensa Qual é a obra que ela tem Eu quando era secretário de educação na capital Percebi um dia uma coisa muito interessante Todas as vezes que um secretário vai visitar uma escola E secretário de educação visita escola todo dia Quem que ia comigo? O meu assessor De chapa dourada Junto com a segurança Entrava na escola Tinha banda Tinha salgadinho A gente era levado pra sala da diretoria As crianças cantavam Aquarela do Toquinho Eu tenho trauma até hoje De tanto ouvir Aquarela do Toquinho Dava duas, três vezes por dia Um dia eu falei isso pro Toquinho Eu falei Eu adoro tua música Mas eu tenho trauma dessa Quem que ia comigo? A pessoa já convertida Isto é Aquela que era do projeto político Que tinha entrado no mandato E portanto já estava previamente Convencida De qual era a finalidade do que se fazia Quem é que não entendia direito o que fazia? O servidor do dia a dia No andar que eu era secretário Lá no fundo tinha uma cozinha Onde ficava a dona Maria Sim, uma pessoa real Que fazia café o dia inteiro Pra servir no gabinete do secretário A gente vai recebendo pessoas E tomando café No mesmo andar Lá no fundo ficava um rapaz Que tirava a cópia xerográfica No andar de baixo Ficava a contabilidade Onde se fazia a nota de empenho Sabe o que a dona Maria Achava que ela fazia Na Secretaria de Educação? Café Sabe o que o rapaz Que tirava a cópia xerográfica Achava que fazia Na Secretaria de Educação? Tirava a cópia xerográfica A moça que fazia nota de empenho Achava que o trabalho dela Era fazer nota de empenho Porque ela não tinha visão Da obra E por isso Eles estavam na rotina do dia a dia Não havia um entusiasmo Um dia Eu decidi mudar essa lógica E decidi que Em vez de ir comigo Visitar a escola Com banda Com merenda Com criança Com tudo Em vez de ir Quem já estava convertido Era melhor levar pessoas Do dia a dia da secretaria A primeira que foi comigo Foi a dona Maria Com uma novidade Primeiro andar no carro Do secretário Segundo No banco de trás Terceiro Joelho com joelho E ao chegar na escola Comigo Chegar lá na escola Em vez dela ir Fazer o café E servir Ela ia ser servida E ela entrava E via a banda E via as crianças E via a reforma da escola Vocês não fazem ideia Quando a dona Maria voltou A partir dali Era outra dona Maria De repente Ela entendeu uma coisa Que o que ela fazia Na secretaria de educação Não era café Era educação E aquilo que ela fazia Que o jeito dela De fazer educação Era fazer café Virava escola Criança Cidadão atendido No dia seguinte Ela ia ver o rapaz Do xerox Que passava o dia inteiro Naquela máquina Fazendo aquele gesto E ele ficou Boca e aberto Porque ele não fazia ideia Que o que ele fazia Não era tirar cópia O que ele fazia Era educação escolar E o jeito dele Fazer educação escolar Era nos ajudar Tirando cópias Vocês precisam ver A moça Que fazia Nota de empenho Ela imaginava Que a tarefa dela Era passar o dia Ali fazendo nota de empenho Quando ela viu Que as notas de empenho Viravam Reforma Criança Comunidade Criança brincando Estudando Ela ficou Boca e aberta O que ela não tinha entendido O propósito O propósito Isto é Qual era a obra dela A obra não era Fazer nota de empenho Era construir educação escolar Numa comunidade Usar os recursos De maneira adequada Para elevar a vida A partir dali Tanto faz Quem era o governo Por isso Vida com propósito Algo que é muito perigoso Que é gente morna Porque essa gente morna Ela de maneira geral Ela acha Que o que ela faz É só aquilo Como um emprego Isso é comum Isso é comum Inclusive Há pessoas Que no dia a dia Você sabe Eles argumentam Que ele vai ser Mais ou menos Mas também pelo salário Que me pagam Você já imaginou Esse princípio aplicado Ao corpo de bombeiros Tua casa está pegando fogo Já apagaram a sala A cozinha De repente você olha E o bombeiro está enrolando As mangueiras Guardando Fala Onde você vai? Ué Cinco horas É o meu horário Então, mas está pegando fogo lá Não, mas ó É o meu horário Eu me pago até essa hora Já imaginou um cirurgião Num hospital Fazendo uma sutura De apêndice Tem que dar 20 pontos na sutura Ali no teu ponto De Mark Barnes Para poder fechar direitinho Porque não tem equipamento Para fazer laparoscopia O que ele faz? No oitavo ponto Fala Vou parar aqui mesmo Pelo que me pagam Oito pontos está bom já Você já imaginou? Você sabe que há pessoas Que se conduzem desse modo No cotidiano Obviamente que eu não estou falando De trabalhar sem remuneração Estou falando de outra coisa Da capacidade de entender O quanto que a vida é muito curta Para ser pequena E algumas pessoas se apequenam No modo como se relacionam Na atividade que desenvolvem Por isso Volto eu aqui a uma questão Qual é a tua obra? Quando você se for E você se vai O que vai ficar? No mundo de mudança Você e eu ficamos envelhecidos Com facilidade Por isso Quem aqui dirige Sabe muito bem Quando você está dirigindo O teu carro Tem para-brisa e retrovisor Mas você já notou uma coisa O retrovisor é menor Do que o para-brisa Porque passada é referência Não é direção Quem daqui dirige Com um retrovisor desse tamanho E um para-brisa pequenininho E fica Ah no meu tempo Ah se eu pudesse Aqui não é mais assim Precisa coragem Mas acima de tudo Precisa humildade Humildade para saber Que a gente não sabe Todas as coisas Humildade para saber Que eu preciso estar Permeável Aquilo que eu tenho que alterar Insisto Não é tudo que eu altero Mas aquilo que eu preciso alterar É preciso fazê-lo Gente arrogante É gente que acha que já sabe Que já conhece tudo Que não precisa mais aprender É aquela pessoa Que tudo que você fala Ela já viu Você fala de uma cidade Ela já foi Você conta de um filme Ela já assistiu Aliás o arrogante Costuma dizer o seguinte Tem dois modos De fazer as coisas O meu Ou o errado Você escolha Tem gente que é arrogante Sabe como é que a gente faz Sala de aula Para pegar gente arrogante No primeiro dia de aula Eu digo Gente Para fazer um levantamento Eu queria saber Por favor Quem aqui já leu algum livro Do Sócrates Sempre tem um que levanta a mão E Sócrates não escreveu Nada Não existe nenhum livro Do Sócrates Tudo que Sócrates disse Está registrado por Platão Nos livros do Platão Especialmente nos diálogos Não há nada do Sócrates Nessa hora eu posso fazer Uma coisa com aquele menino E não perder a oportunidade De pisar nele Mas isso é antipedagógico Isso é tolo Se eu quiser formar uma pessoa Eu não posso humilhá-la Eu preciso formá-la E aí eu digo Para não humilhá-lo Seguinte Talvez você tenha ouvido mal Talvez eu tenha falado Sócrates Sem entender o Sófocles Porque do Sócrates Não tem nenhum livro Aí o menino diz Ah isso mesmo É o Sófocles Mas quando a aula termina Eu vou até lá E digo o seguinte Nós dois sabemos O que aconteceu Não faça isso Fingir que sabe É uma tolice imensa Num mundo de mudança Fingir que sabe Te deixa despreparado Eu poderia ofender O menino em público Claro Nos tempos já ultrapassados Isso seria chamado De estímulo Aliás Quando tem o professor Ou professora Na hora de distribuir as provas Fazia uma coisa horrorosa Distribuir as provas Falando a nota Em voz alta Vou distribuir as provas Se fizeram Quinta-feira passada Vou fazê-lo Por nota Em ordem decrescente Paulo Cinco Pronto Você já se preparava Se o Paulo era cinco Imagina dali pra baixo Pra que fazer isso? Há uma regra básica Corrija no privado E elogia em público Elogia em público Mas corrija no particular Alguém que quer formar outro Corrige sem ofender Orienta sem humilhar É um modo ultrapassado Achar que você Tá estimulando pessoas Quando você as machuca Que nem na empresa Até algum tempo Aquilo que hoje é chamado Com toda razão De assédio moral Era chamado de estímulo Seguinte Você se prepara, tá? Tô de olho em você Vai almoçar Depois a gente conversa Imagine a pessoa Entrava em pânico Ó Eu tô prestando atenção Nas tuas coisas Vá pra casa Fim de semana Aproveite Segunda-feira Eu converso com você Isso hoje é considerado Assédio moral Com toda razão Porque isso faz com que A pessoa se sinta Aterrorizada Há algum tempo Isso era usual Agora não pode E por quê? Porque fazer alguém sofrer Humilhado Aterrorizado É algo desnecessário Superar Inovar Transformar A sorte Segue a coragem A expressão Sabe com o que você tá falando Ela é nojenta Porque ela é horrorosa É a pessoa que mostra o crachá Mostra o dinheiro que tem Mostra a cor da pele Mostra o carro que dirige É uma coisa fora de propósito Por isso O sucesso vem exatamente Dessa ideia A ideia de você Poder mostrar pras pessoas O que sou eu Eu sou um Entre outros Sete bilhões de humanos De uma única espécie Entre outras Três milhões de espécies Já classificadas Que vivem num planetinha Que gira em torno De uma estrelinha Que é o Sol Que é uma estrela Entre outras Cem bilhões de estrelas Que acompanha a Via Láctea Que é uma galáxia Entre outras Duzentas bilhões de galáxias Num dos universos possíveis E que vai desaparecer Eu sou Como tava ali O vice-treco do sub-troço Nessa hora O sujeito que empina o nariz Ele esquece Um ditado chinês Que é o que eu mais gosto Os chineses dizem Pra gente arrogante Quando a partida de xadrez termina O peão e o rei Vão pra mesma caixinha Quando o jogo de xadrez acaba Independentemente do resultado Os dois são guardados Numa caixinha Por isso De nada adianta Essa arrogância Que alguns tem De imaginar Que só porque eu sou assim Eu sou mais Não, eu sou diferente Não preciso ser mais Gente arrogante Não suporta Que haja outra pessoa Que possa ela fazer sombra Por isso eu sempre lembro O preconceito Tem duas fontes A primeira é a tolice Que é um preconceituoso Uma preconceituosa É tonto A segunda coisa É a covardia Que o preconceituoso Tem tanto medo De um modo como ele é Ser diminuído Que ele decide Diminuir a outra pessoa Por causa da cor da pele Da religião que ela pratica Da orientação sexual Porque pra ela crescer Ela tem que abaixar outro Esse aí Que abaixa o outro Pra crescer É pequeno demais